Mi 8 Lite, especificamente o Platina, está bloqueado aí na conta Mi. Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer o semidefinitivo nesse dispositivo com apenas um clique. Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas SunPro, Unlock Tool, Chimera, Body Schematic e ZXW. E retirar conta Mi semidefinitivo aí, você pode apanhar muito. Então dá um trabalhão se você não usar a ferramenta certa e não saber fazer da forma certa. Mas pensando nisso e te ajudar, eu fiz um passo a passo que você vai fazer de forma eficaz e rápida. Isso mesmo, e eu falei, com o clique, com o clique você vai tirar. E de brinde ainda vai sair conta Google se tiver. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero dizer que toda semana eu estou aqui nesse canal trazendo conteúdo prático e atualizado para você que quer aprender sobre software e desbloqueio em smartphone de forma profissional. Por isso, vale a pena você se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação porque toda segunda-feira tem live aí. Sempre que Deus permite, eu estou aqui na segunda tirando dúvidas e trazendo conhecimento para você. Agora sim, eu quero lá com você te mostrar como nós vamos retirar aí, ó, conta Mi semidefinitivo em Mi 8 Lite Platina com apenas um clique. E caso não dê certo por algum motivo o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos para você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros. E para você fazer o semidefinitivo no Mi 8 Lite, do que você vai precisar? Você vai precisar ter aí, ó, ativada o Lock Tool. Link vai estar na descrição para você ativar comigo 3 meses, 6 meses ou 12 meses. E o preço vai te surpreender, porque é muito barato mesmo. É do preço de um desbloqueio. Também você vai precisar dos drivers, qual com instalados. Vou deixar o link na descrição para você também, de forma fácil para você não ter que ficar procurando nada aí pela internet. Você vai precisar também da foto do Test Point. Olha só aqui no aparelho. Link da foto vai estar para você aí, ó. Você vai precisar da foto do aparelho e uma pinça de boa qualidade. Porque para esse tempo, nós precisamos abrir o aparelho, tá certo? Então, tem que abrir. Ok. Feito isso, agora nós vamos abrir um Lock Tool. Vou abrir um Lock Tool. E, ó, quero te mostrar aqui, ó. Acabei de fazer a atualização de software no vídeo anterior. E eu expliquei que quando você ativa o Wi-Fi, se o aparelho tivesse sido feito um semi-definitivo, ele bloqueia novamente. Então, já fica a dica. Se atualizar esse dispositivo no modo EDL ou no modo Flash Boot, ele vai bloquear novamente. E também, com o semi-definitivo, não é possível colocar uma nova conta Mi. Então, ficou as dicas aí. Mas, feito isso, o que você vai fazer? Você vai aqui, ó, em Mi, na guia Mi, você vai em Security. Security vai colocar o modelo. Você pode colocar o codinome, Platinum. Então, vamos lá. Vamos aguardar ele ler. Ele não leu Platinum. Você coloca o seguinte, Mi 8 Lite. Ó, Mi 8 Lite, ele achou. Platinum. Eu escrevi Platinum. Eu não sei de que forma que eu escrevi ali. Não achou. Beleza. Feito isso, ok. Nós vamos usar o modo EDL. Por quê? Esse dispositivo é Qualcomm. Então, ó, EDL, Snapdragon, Qualcomm, processador. Tá aqui. Agora, nós vamos conectar o aparelho no modo EDL. Então, por isso que eu preciso da pinça. Cabe aqui na sua mão. Flex da bateria. Vamos desconectar. Desconectar o flex da bateria. Ok. Agora, vem comigo. Test point no local exato. Foto tá aí, bonitinha pra você. Faz o test point. Mantém. Insere agora o cabo USB lá no PC. Com o test point feito aqui. Opa, soltei. Vamos lá. Mantive aqui. E mantenho o test point e insiro o cabo USB. Como é que eu sei que deu certo? É só olhar aqui, ó. Ele achou Qualcomm HSUSB, que é Deloader. Tá? Então, o driver já tá instalado, é claro. Então, por isso que ele encontrou. Feito isso. Agora, tá tudo ok? Tá tudo certinho? Eu venho na opção, ó. Reset, disable, microode. Nessa opção aqui. Reset, disable, microode. Então, vou clicar nessa opção. Por isso que eu te falei que é apenas um clique. Ó. E de quebra, o que que eu te disse? Heres FRP, ok. Ou seja, a conta Google tirou. Olha o tempo que levou. 24 segundos. E foi com apenas um clique. Como eu te disse. Tá certo? Agora, eu vou montar o aparelho aqui, conectar o Flex e vou te mostrar nele. Enquanto eu monto o aparelho aqui, vou te mostrar todo o procedimento agora aqui no aparelho. Eu quero que você deixe aí o seu comentário. Você já tem um Lock Tool? Você já fez desbloqueio semidefinitivo usando Lock Tool? E qual aparelho você fez? Deixe o seu comentário. Sua participação é muito importante porque ela ajuda outras pessoas que chegarem aqui no canal e vai ajudar até você. Agora, nós vamos aguardar o aparelho inicializar. Enquanto o aparelho inicializa, ó, já tá resetando. Eu tenho uma novidade importante pra você agora que nós lançamos essa semana. Presta atenção nessa novidade. E agora, você pode se tornar um profissional em desbloqueio em software de smartphone. Acabamos de lançar na plataforma Hotmart uma série de cursos que vão te ajudar a se tornar um Locker profissional. Tem curso pra iniciantes que não tem conhecimento em software nenhum, tá começando do zero. Tem curso pra intermediário focado em semidefinitivo de Xiaomi e iPhone. E tem também curso avançado pra te mostrar todos os segredos de servidores internacionais Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone. E quando você adquire um de nossos cursos, além de você se capacitar, você ainda contribui para o crescimento do canal. Link na descrição pra você se inscrever agora. Muito bem, aparelho inicializou agora que tem uma configuração essencial. Pera lá, não vai embora não, senão você vai passar vergonha na frente do seu cliente. Eu já vi técnico passando vergonha na frente do cliente, porque ele acha que acabou que tá pronto e não faz o pulinho de gado que eu vou te mostrar agora. Então vamos lá. Na inicialização, toda vez que você faz um semidefinitivo, você precisa fazer algo que eu vou te mostrar aqui. E o que que é? Você precisa conectar o seu dispositivo no Wi-Fi pra testar, pra validar esse semidefinitivo. Então, eu vou conectar aqui no Wi-Fi pra te mostrar se deu certo ou não. Pera lá, conectado no Wi-Fi, mas espera um pouquinho, porque às vezes demora. Demora aí, já houve caso de demorar mais 3 minutos, quase 5 minutinhos. Então, espera aí, segura a onda. Porque eu tenho algo importante pra te falar aqui. O aparelho com semidefinitivo, você pode resetar ele, fica tranquilo, você pode resetar. Você não pode atualizar o software dele no modo de atribuir o IDL, inclusive tem vídeo meu explicando isso aí, tá certo? E antes de você concluir isso embora, eu quero dizer que eu vou deixar no card aqui, ó, um vídeo em que eu te mostro como desbricar um brick desse aparelho, caso ele esteja brincado ou chegue na sua assistência um aparelho desse brincar. Então, eu vou deixar o card aqui pra você. Você vai clicar lá nesse card e a gente se encontra no próximo vídeo. E é claro, não se esqueça, se você se esqueceu, eu vim te lembrar, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Então, clica aqui no outro vídeo, eu te encontro lá. Até o nosso próximo vídeo e aquele abraço!